Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando este vídeo no dia 13 de outubro de 2020 Estamos trabalhando com redes de computadores Zoom Cursos de tecnologia e sistemas para a internet, UTFPR, Campus, Guarapova, Paraná Este vídeo é apenas um pequeno complemento aqui ao que nós vimos até agora com o protocolo DHCP O que nós fizemos até agora foi atribuir endereços IPs automaticamente para diversos dispositivos O que eu quero verificar agora é como ficaria no modelo de camadas, a comunicação de DHCP Então nós temos aqui, vamos fazer um modelo de 5 camadas Modelo híbrido, que nós temos aqui embaixo o ISO-OSI E aqui nós temos as 3 camadas superiores do modelo TCP e IP Na camada física, no nosso ambiente, é par trançado, quadros Ethernet E aqui nós temos obviamente o protocolo IP Agora aqui específico, nós temos o DP servindo o DHCP Eu gosto de colocar o DHCP na camada de aplicação Mas já vi na literatura alguns autores colocarem o DHCP na camada de rede Até porque ele atribui o endereço IP automaticamente Mas como ele tem várias opções ali de serviço DNS Serviço FTP para fornecer um arquivo de boot A maior parte da literatura a gente encontra o DHCP na camada de aplicação Então é usual aqui encontrarmos o DHCP na camada de aplicação Vamos imaginar aqui como seria um cliente DHCP Então o DHCP Client E o DHCP Server O DHCP Server também, as mesmas camadas As mesmas conforme o nosso desenho Ethernet IP UDP IDHCP Entre O DHCP e UDP é utilizado um número de porta Então tem aqui um número de porta entre eles Para eles poderem se comunicar A porta utilizada pelo DHCP Client é a porta 68 Padronizado pela IANA E 67 Também reservado pela IANA E reservado para o serviço DHCP Na verdade como bootstrapping Então o DHCP herda Esse número de porta Agora vamos fazer o seguinte Vamos desenhar a quantidade de mensagens DHCP Conforme as capturas que a gente fez no laboratório anterior Vou fazer outro desenho aqui Para melhor ilustrar Então nós temos aqui Uma estação qualquer Buscando endereço Ela não tem IP Ela vai buscar o endereço IP E aqui nós temos do lado direito Um servidor DHCP DHCP Server DHCP Server ele vai escutar na porta 67 E aqui nós podemos até conferir Essa comunicação aqui são 4 mensagens Vamos pegar aqui Aqui eu tenho o Discover Já deixei selecionado Tem um cliente solicitando Vejo que ele tem o DP Porta origem 68 Porta destino 67 O Offer é 67 para 68 O Request é 68 para 67 E aqui o AC De 67 para 68 Vamos aqui para o Discover O DHCP Discover é a primeira mensagem Que é enviada Quando um cliente não tem O endereço IP Então ele faz um Discover O servidor DHCP ele consulta a tabela dele lá E vê assim que tem o endereço IP Por exemplo Aqui é o endereço IP Vamos lá Vamos ver aqui o endereço IP que foi oferecido O endereço IP que foi oferecido é este daqui Router, subnest, lease time Está aqui 134 Ele está dizendo Você tem que usar o endereço IP 134 Você pode usar o 134 Então ele vai lá e dá uma olhadinha Ele vê na tabela dele que ele vê que tem o 134 e está livre E ele vai lá e oferece Offer Offer O endereço IP é 134 Aqui o cliente também está escutando a parte do DP 68 Aguardando esse endereço IP que está sendo oferecido Uma vez que ele percebe que o endereço IP está ok Ele vê assim Ah, eu quero esse endereço IP Request Então ele faz um request pelo 134 Aí o servidor ele dá um ok Ele diz aqui, olha, 134 está reservado ali por exemplo Por 5 minutos É dada uma concessão desse endereço IP E ele manda aqui um AC 134 pode usar esse endereço IP Então agora ele não tem mais dúvida Qual o endereço IP ele vai usar Ele vai usar o endereço IP 134 200, 200, 0, 0, 134 Ok Então são essas quatro mensagens Uma coisa interessante está no DHCP Discover O DHCP Discover Ele manda tudo em Broadcasting A partir do DHCP Offer Vocês podem ver que o endereço MAC já está mapeado Então vejam aqui que é um endereço MAC Broadcasting E o... Perdão, aqui eu peguei o pacote errado Então está aqui o endereço MAC Aqui ele não está em Broadcasting Porque ele já estava se comunicando na rede Ele já conhecia o servidor DHCP Mas se eu pegar o primeiro DHCP Discover Vocês vão ver aqui que ele manda em Broadcasting Está aqui o endereço MAC em Broadcasting Então uma vez que ele já conhece ali um servidor DHCP Ele já manda para o endereço MAC daquele servidor E depois toda a comunicação request e AC Offer DHCP request e AC É o endereço MAC Já é comunicação em Unicast Então aqui se ele não conhece o servidor O servidor DHCP Essa mensagem aqui Essa mensagem aqui faz um Broadcasting na rede As demais aqui já estão em Unicast Uma outra informação interessante aqui Com relação a esse desenho É que uma vez que o servidor já tem o endereço IP Isso é bem comum de ocorrer Às vezes você vai numa universidade Vai numa lan house E você liga o teu computador E você já usou no dia anterior Aquela rede Então teu próprio computador ali armazena aquele endereço IP localmente E ele vai tentar fazer um request pelo mesmo endereço IP De uma maneira mais rápida De ele já se associar com aquela rede Então quando você está indo pela segunda vez Utilizar a mesma rede E você não utilizou outra neste meio tempo Neste meio tempo Ele não faz essa Discovery Offer Ele não tem esse procedimento aqui De Discovery Offer Ele vai direto para o request Porque ele já tem um endereço IP Então ele já pode ir direto para o request Então a mensagem já é Unicast Já reduz a quantidade de Broadcasting na rede A gente pode conferir aqui Nos pacotes seguintes Vejam que depois de um Offer E um Discovery E um Offer Vamos ver aqui Olha só Vejam que todos os demais Como não houve alteração na rede Sempre há um DHCP Request Ou seja Está apenas atualizando O Lease Time Que é o tempo de concessão Deste endereço IP Então eles estão sempre se atualizando Então os pacotes seguintes aqui São sempre request e ac Isso reduz a quantidade de pacotes Que são enviados pela rede Pessoal Basicamente era isso Uma explicação adicional aqui De como acontece a comunicação Na rede local Como que fica no modelo de camadas E quais são as principais mensagens Obrigado pela atenção Até o próximo vídeo